2013 Under Raps Seja o mesmo, sendo o mesmo Há milhares de décadas, não tô nascer E hoje eu morro entre as pétalas Bandeira branca, mas pais não fazem A polícia é segurança, mas isso vocês não trazem Libertação, os meus olhos almejam Não tem que um gole de vida, vale mais que um gole de cerveja Cegos querendo ver outros, não tendo visão Do que sabiam, uma escola se fecha Uma prisão, enquanto se matam pelo fracasso, eu acho Só não é o limite, porque os aviões vão abaixo Não se pensa grande se tem um cérebro ou um cubículo O time inteiro precisa jogar bem, senão se não se ganha título Um jogo louco, onde tira a importância das peças Observe pros fechos, onde o malta absorve por brechas O ego é que o muflado rende sua doutrina Sem preto não é tão feio, onde o escuro domina Nossa pátria, infelizmente sem nação Lute por ela ou então, morra em vão Nossa pátria, infelizmente sem nação Lute por ela ou então, morra em vão Nossa pátria, infelizmente sem nação Lute por ela ou então, morra em vão Nossa pátria Lute por ela ou então, morra em vão Mais ação e menos cara feia É fácil reclamar que tá com fome Com a barriga cheia pelo bem Esse é o pacto, mil cairão a sua volta E o que ama as firmas mesmo será intacto Sempre é crucial, olha o nosso estado Sonho com a cicatriz é bem melhor Do que sofrer calado E aí Dilma, eu sei que tu é uma farsa E pior que nem aí, o Tireirica teve graça Nós somos sua pátria, então respeita O nosso ataque é tático Dos ninjas armados com caneta Revolucionário, isso é uma revolução Independência ou morte, acho que te adentro Morra em vão, humanas descartáveis Com almas eternas, não confunda amor Com uma mina, abrindo as pernas Luiz pra nós, onde verdades são putos Eu nasci preto, maluco, então Eu já nasci de luto Nossa pátria, infelizmente se nação Lute por ela ou então, morra em vão Nossa pátria, infelizmente se nação Lute por ela ou então, morra em vão Nossa pátria, infelizmente se nação Lute por ela ou então, morra em vão Nossa pátria Nossa pátria, infelizmente se nação Lute por ela ou então, morra em vão Nossa pátria, infelizmente se nação Lute por ela ou então, morra em vão Lute por ela ou então, morra em vão